Música Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox, o seu canal de notícias, de ótimas notícias sobre o universo Xbox E claro, como é um canal de boas notícias para vocês, hoje eu tenho mais uma para trazer para vocês Na verdade, são mais duas ótimas notícias, tá? A primeira aqui que eu já vou soltar logo de cara, são jogos gratuitos para você que tem Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X e S, beleza? E a outra notícia é sobre um criador que estaria querendo fazer conteúdo com o Xbox Ele está querendo fazer jogos para o Xbox Será que a Microsoft vai contratar o cara? Agora vocês já vão saber quem é e do que se trata esse assunto, beleza? Então vamos começar aqui com jogos gratuitos Primeiro galera, a notícia aqui é do site Windows Club que trouxe aqui para a gente Que o MX Unleashed está gratuito no momento para quem é Xbox Live Gold Ou seja, se você é assinante Live Gold, você vai ter acesso Eu só fiquei sabendo graças ao site aí que compartilhou essa notícia E eu quero trazer essa notícia para vocês também E o jogo está aqui, eu vou deixar o link para vocês na descrição Observem que está aqui ó, grátis com Live Gold Então você tem que ter assinatura Live Gold para poder conseguir baixar Eu não sei até quando vai, então o mais rápido Acabou o vídeo aqui, já clica aí na descrição Os primeiros links estarão aí, esses jogos gratuitos para vocês resgatarem, beleza? O mais rápido que você puder já resgata para não perder a oportunidade Muita gente já pode ter pego esse jogo porque ele já ficou gratuito na Live Gold Mas a Live Gold está disponibilizando mais uma vez Para quem não pegou ainda, para quem não era assinante na época e tudo mais Então aproveite Não sei por que que eles estão disponibilizando esses jogos de graça Eu tenho a sensação de que esses jogos podem ser que saiam da loja do Xbox Então quem pegar pode ser que seja a última chance de pegar esses jogos Claro que isso aqui não está confirmado, é apenas o que eu acho Mas eu estou achando estranho eles darem bastante jogos grátis assim Sem avisar nada, sem falar nada, entenderam? Pode ser que vão sair da loja, vão tirar da loja E quem pegou vai poder baixar sempre que quiser Então está aí, grátis para quem é Live Gold, o MX Unleashed E o outro jogo galera que está grátis, eu até falei no outro vídeo Foi o Frontlines Full of War O que acontece é que muita gente, nesse vídeo aqui eu falei sobre o assunto Esse vídeo aqui Muita gente não conseguiu pegar esse jogo Ou pelo menos algumas pessoas reclamaram para mim nos comentários Que não estavam conseguindo pegar o jogo grátis Galera, ainda está de grátis Ainda está de graça até o momento desse vídeo aqui Então aproveita e pega agora E como você vai fazer para pegar? Você vai clicar aí no link da descrição Vai logar com a sua conta E o jogo vai aparecer no seu histórico de downloads Você entra lá no 360 no histórico de downloads No menu opções, conta, histórico de download E baixa o jogo lá que estará disponível para vocês lá Tá bom? A mesma coisa com o MX Unleashed aqui E galera, a próxima notícia que eu tenho para trazer para vocês É a notícia de um criador O criador de Ninja Gaiden Black Se sentiria honrado de retornar ao Xbox Trata-se aí do Tomonobo Itagaki Pai de jogos como Dead or Alive, certo? Então ele participou de alguns projetos Inclusive ele foi um dos caras responsáveis Por trazer aí o Ninja Gaiden para o Xbox O Xbox 360 e tudo mais, certo? E ele tinha fundado, galera, um projeto Onde ele estava ajudando outros desenvolvedores Ensinando, né? Quatro anos ensinando outros programadores e tal E ele gostaria de criar um jogo E disse que se sentiria honrado Em fazer parte da comunidade Xbox Ele foi recentemente nomeado No vigésimo aniversário do Xbox Para quem não sabe O Xbox está completando 20 anos esse ano Em novembro desse ano Faz 20 anos que foi lançado o primeiro Xbox E já estão começando aí as homenagens e tudo mais A todo mundo que fez parte da história do Xbox E ele foi nomeado No vigésimo aniversário agora do Xbox Um dos personagens mais importantes Graças a Dead or Alive E Ninja Gaiden Que chegaram ao Xbox A união com o Xbox não termina aqui Através do Facebook Ele confirmou que gostaria de trabalhar novamente com o Xbox Seria uma honra desenvolver com seu novo estúdio Um jogo para o Xbox E aqui, galera, ele disse assim, ó Já se passaram 20 anos Desde então E eu me estabeleci Estabeleci minha empresa Itadak Games Que não é Tecmo ou Valhalla Que ele fez parte da Tecmo E também da Valhalla Depois ele abandonou a Tecmo E inclusive entrou com processo Porque eles não estavam pagando lá Parece que direito ele lá Alguns direitos dele E ele entrou na justiça e tal E abriu os estúdios dele E ele disse aqui Sei que a Microsoft ainda é agressiva na arena de jogos Se eles quisessem fazer parceria comigo novamente Eu ficaria honrado Muito bom Essa postura dele Humilde pra caramba E a agressividade acima relatada É que a Microsoft tem comprado muitos estúdios Como recentemente os oito que compõem a Bethesda Mas que Itadaki Itagaki Diz que essa agressividade continuou Ou seja Que a Redmond quer comprar mais estúdios para o Xbox E basicamente ele se ofereceu Como uma das opções Será que o estúdio dele Fará parte do Xbox Games Studios Será que a Microsoft considera O tão importante No ramo Para poder contratar os seus serviços aí E trazer a empresa dele junto ao Xbox Games Studios Minha opinião é que Um cara com o talento desses caras Deveria sim fazer parte A pessoa Ele poderia criar um jogo de luta bacana Poderia criar jogos ao estilo Ninja Gaiden Lá para o Xbox Seria interessante Porém isso também pode resultar em uma parceria exclusiva Para jogos neste gênero Exatamente O que a matéria está dizendo aqui faz sentido Não só ele pode A Microsoft pode comprar o estúdio dele Que eu acho que não é isso que ele está querendo dizer Mas pode fazer uma parceria Para que ele possa trazer jogos exclusivos Para o Xbox Series X e S Nos gêneros do qual ele faz parte Já que é muito provável Que os próximos estúdios a serem comprados pela Microsoft Sejam japonesas Então tem esse sentido também né Que a Microsoft quer mais estúdios japoneses Está aí uma opção para o Xbox também Uma boa opção Acredito eu Embora eu desconheça todos os trabalhos Do produtor aí né Do criador de jogos Beleza Bom galera Esse aqui é o vídeo com ótimas notícias Para vocês Vocês curtiram as notícias Gostaram dos jogos grátis Não esqueça de clicar na descrição E baixar o seu jogo gratuito Enquanto é tempo Tá galera Porque a gente não sabe Por quanto tempo vai durar isso daí Beleza Mas esse é o conteúdo Se gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu E falou Tchau 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 Tchau